Alindo e Petrônio, Petrônio e Alindo 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 Mas que é em vinte e cinco? Nós também devemos passar na casa, olha lá. Quem é em vinte e cinco, conjunto três, conjunto três, casa vinte e dois. Pois é, passa na casa, vem com um café, bate um papo. Pode vir, pode vir em casa, aí Cezinho está levando, nunca mais eu, e assim. Foi mesmo? É, eu vim assistir aqui um, eu vim assistir um jogo do Flamengo aqui no Recanto, eu não vou recantar aqui brincando a mãozinha de sininho, porque daqui a pouco eu vou embora. Entendeu? Não, 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 não. Opa! 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 Coisa é! Coisa é do meu irmão! É o canal Recanto Ao vivo para todo o Brasil O canal Petrônio Arlindo Arlindo e Petrônio Pois é, mas eu sou do meu senhor Aqui o Recanto assistiu o jogo Esse jogo conforme o meu Recanto Aqui está aqui no Petrônio Aqui o Recanto Aqui não é o Recanto, não é o Petrônio É o canal Aqui do Recanto Pois é, eu estava morrendo assim O Petrônio quer fechar a partida Está aberto, pode ir Pode chamar Pode chamar Pode chamar Pode chamar Olha aqui Vai falar porra Aí Está lindo Petrônio Arlindo e Petrônio Pensa mesmo, cara É bom Eu acho que Então, está bom Eu vou salvar o seu número aqui Agora, se não vai ser, não é? Está beleza, então Depois nós escutamos A gente fica na nossa ilumininha aqui E depois vai ver o topo dela Já aprendi Já aprendi E aí Ah, ha, ha, ha... Eita, caralho... Seu canal, tu não tem no arco... Oh, meu amigo, obrigado, viu? Tudo bom pra você, e as suas famílias também... Nós não precisamos, viu? O meu cantinho foi embora, velho... Vê se você tá meio de refugiar pra fazer. Olha o que você tá chorando, tá? É o canal, tu não tem no arco... Direto Petrônio Petrônio Arlindo Partida difícil Partida difícil E o Arlindo matou a bola Tá partindo Nossa Petrônio Arlindo Arlindo e Petrônio Passou na boca Vai defender Agora vamos ver o que te dá Petrônio vai jogar Vai buscar o negócio Vai buscar o negócio Partiu direto Defendeu Não matou mas defendeu O Arlindo viu a bola na boca mas não caiu Vamos ver o que te dá jogador Petrônio agora É Não deu muita coisa não Não... Não é isso 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 Eu não tenho nada Não vou no meu Não tem rodado Uma articulação muito perfeita E aí? É Petrônio A gente é de família É um pedrônio ali, agora é um pedrônio, só um pedrônio, só um pedrônio. Pedrônio, só um pedrônio ali, agora é um pedrônio a minha cobrada.